Vamos passar à apresentação do livro do Dr. Manuel Luiz Bárbara, que temos aqui connosco, o caso do Justino. E temos aqui um outro que é um autor muito especial, porque ele realmente nos oferece, à nossa vida municipal, os seus povos. E não é um dos povos. Ele nos oferece realmente livros de qualidade, que eu sou o próprio que não tem. De uma maneira ou de outra, acha que ele vai praticar com a comunidade. Para nós é bastante saudável. Muito obrigado. Até que agradecer o que o livro faz para ser livre. Se não for livre, não cumpre o seu objeto. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. E é que eu fico a avançar, não vou deixar de ser, não vou deixar de ser, não vou deixar de ser livre. Reparei e entendi. O mundo especial. Porque há partida que se põe no mundo especial também. Ou seja, o objeto também teria mostrado-se ao fim. Tem-me também consigo perceber o autor e o personagem principal. no nome, não é? Também do que eu falo. E que é o estudiador do informático, não é? Há o estudiador do informático. Há o estudiador do informático. Portanto, vai ser, no caso, o autor principal. É o informático? É o informático ou o estudiador do informático? Acho que ambos os dois têm uma presença grande na narrativa, ou não? Isto é o que faz não ler um livro nem a entender, não é? Acabo por ficar um bocadinho desarmado. O livro, de facto, tem dois heróis. Um herói escondido, que é o Osvaldo do informático. Que é o inventor, o grande inventário. E tem lá o povo do estudiador, que, suando as tupinhas, cheio de medo, é tirado lá da máquina do tempo, para o século XV. E depois lá tem as duas aberturas, não é? E aos seus desempregados, não é? Acabo por, neste livro, não aparece no contexto atual das dificuldades, não é? Acabo por haver aqui também uma parte social, associada ao próprio governo, não é? A parte social... As dificuldades. As dificuldades. As dificuldades. As dificuldades, não é? No caso da pessoa se desempregada, não é? As dificuldades financeiras, tudo isso. Exato. Portanto, temos um professor de História desempregado, não é? Que resolve a carreira, uma oportunidade de emprego, de ter procedido como investigador, como investigador de História, na casa de um indivíduo de João, que é o informado. E é um inventor, que inventa portas que parecem de madeira-bandação, é o indivíduo que inventa tetos que parecem de vidro, mas que vejam... Deixe-me passar a um, que é o mesmo tempo, a defensa ambiente, enfim, que é uma série de inventos que se recusa a comercializar. Por exemplo, aqueles inventos, aqueles inventos em termos de... em termos de ser divulgados, de pessoas que terem acesso a eles. Pessoas com as intenções que podiam desequilibrarem muito entre o reino e o que pertence ao Mató. Eu diria que são os melhores compositórios do Cristóvão, porque ele consegue viajar, o que eu conheço é o que é que eu conheço aqui. E ele poderia fazer estar. E é proibido, quando mesmo tinha que ser, a igreja do tempo é proibido mexer neste livro. Será? Eu tenho a minha linguagem de xina, eu penso cheio lá e vou deixar. Sabe-se lá. Perfeito. Nós sabemos isso, é uma coisa muito interessante. Mas, novamente, é o primeiro ponto que eu te fiz. Perfeito, ao público, porque pensa que lê um livro que parecem dos nossos tecnológicos que está, e para negativa, constante, industrial constante, que aparece no mundo com pouca negativa do espaço, ou seja, não é de maneira de ouvir um livro positivo. É um livro que me dá sempre ao diálogo constante entre as personagens. Eu penso que todas as pessoas que escrevem ainda gostam de ser um assunto. Não é isso. Eu penso que não, mas muitas vezes há uma parte descritiva, não é? Os novientes, etc., que acabam por uma coisa que seja um assunto, não é por isso. Mas, muitas vezes, este livro encontram-nos mais no território infantil do livro, ou para a adolescência. O que é que o Coloco pensou quando escreveu o livro? Vocês dizem que, em fato, o livro é sempre um livro maior diálogo, não é? E, bom, eu tento tirar três pinceladas no escenario, para que as pessoas também puxem pela cabeça e fazerem o seu próprio estado. e tentem fazer os diálogos, enfim, mais logístico, que as pessoas leem com mais apetência. Porque cada vez é mais difícil aprender um livro. E um livro de um leitor, que nós lhe damos filosofia para ele ler, é um leitor que a décima imagem é pelo livro maior. E, portanto, é crítico. Porque o leitor, enfim, vai até ao fim do livro, pelo menos, não é? Pelo menos, claro. Mas ele não respondeu a pergunta? O quanto se escreve? Não, não pensei em público em especial. Não. Não pensei em público em especial. Tentei cuidar ao livro, uma certa novença, no sentido de não haver um cansaço. Embora a primeira parte, no século XXI, talvez tenha um bocadinho excessivo. Sim? Sim. Mas eu vou para a Universidade de um leão de exato. Porque apareceu-me, porque eu disse o que eu não sabia, eu disse que este tipo de romance acurático, e disse-me curto com o próprio, não é? E tinha que ter cuidado. Desculpa-se não. E o ouro em tudo. E o ouro em tudo. E o ouro em tudo. E eles, por sempre, podem ter uma oportunidade de ter uma cidade em acabar. E o mesmo que eu gosto de essas coisas. Mas, claro, faz tempo por dois dias, em baixo da cidade tem, não é? Isto? O livro. O livro que tem. Tem ficção científica, não é? Ficção histórica. Tem pacadaria. Tem caloros, bons e malos. Mas daí é aquele livro que eu acho que apanho a cidade. Especial Secretary de Tro Pasão. Talinda. Especial Disp Carnival. T thoroughly não. Partido epicâro da cidade. Mas, partiallymos. Isso é muito comum, porque a роль de começar, tem partecipación Basil Universeira Aleluia. Eventualmente. Nossa Senhora de Polícia mas à cidade, Neua, ouça o preachingOLL 98. Change jogoseni Háاء小aks comments, E é capaz de observar as pessoas que não estavam dispostas a ver o que ficassem. E os seres interessados. E é capaz de, após escrever ponto a pé, conseguirmos compartilhar as pessoas interessadas. Mas também vem na régua, vem na bola. Exato. E agora vou passar aqui para o livro. O que é preciso? Eu o expliquei. Bastante sobre o que eu cheguei. E foi convidado por falar. Porque não vinha a publicar o falar. Não vinha a publicar o falar. Vinha a publicar as pedras. É onde está a publicar o autor. E o autor foi uma situação enorme. É isso que eu tinha publicado. Mas é que eu não venho preparado. Vim a publicar o falar. De qualquer forma. De qualquer forma. Eu gostaria de falar. A nossa vitória está um pouco tempo. Peço que ele atualmente ainda não é muito conhecido aqui na zona. Mas eu não tenho desde o senhor como nosso autor. É bonito. Não. É bonito. Não vinho. Que o preen kulhar está em Patrick Mar. E temos muito autor em São Paulo Terra do Mar. E temos mais doores veículos que estão autour de São Paulo Terra do Mar, que estão na plé�도. que devem ir à Estadão Descrino. no início da pandemia? Acho que o nosso interesse é fazer o que nos homens é que todos os homens são. Não, não, não. Mas é que estamos no caso que não queremos dizer que sejam jovens que não têm vida. Os homens vão dizer o que o que vocês estão a pensar começar o seu primeiro início e depois tentar fazer coisas como estamos fazendo com os senhores, dar a oportunidade de eu próprio, de eu próprio, organizar-lhes com isso, porque a senhora acaba fazendo a Eva, e tentar levar o resto das coisas, que fazem o ambiente fundamental para os outros autores que terem de nós, que é a melhor forma das pessoas a se conhecerem, para serem seus filhos. Não há problemas de fazer uma coisa assim, com a Eva, com a pessoa. Nós não vamos atingir isso, minimamente, que haja pouca gente. O que é importante é que o outro poderia ser, que o outro seria conhecido, e também o seu livro, isso é fundamental. Aqui, neste espaço, se calhar o outro já é esse, mas é muito conhecido, não é? Portanto, de qualquer forma, não... Mas é muito importante, há uma esperança que houvesse mais pessoas, e até que o caso do juro, com outras pessoas, com a questão da mesma forma, de ter com o Nascimento, e houvesse um dos que eu falei, que ter tido mais ideias sobre o Nascimento, ou seja, aqui, nos geravam alguns alunos por mês, como esta roda sobre o Nascimento, não é? Obrigado. Nós estamos a trabalhar também na área de uma família, em escola, se tiver a interesse, em trabalhado dos nossos autores, e nós, por exemplo, a deslocar-se. A Inglaterraga, um autor que contou a sua história... A Inglaterraga é uma escola privada, para onde se descontra a sua história. Aliás, o autor, que é o presidente da Assembleia, da Assembleia, o que é este, já é a segunda, o que é ensinado na escola. É possível que... Não, não é. É que não é que o senhor espalhão também acaba com o mesmo. E estamos a fazer-se mais. É verdade. Para nós, estamos a focar, além do tempo do trabalho estranho, que já nos consegue focar ali até das bombas para se ver, estamos a focar com muitos autores, mulheres que atuam para todos os filhos do trabalho estranho. Temos agora, este, à manhã, numa escola, então, o 24h, três e do trabalho, que... o chefe... O que é? Eu, eu? Eu vou prosar, eu te beijos. eu vou fazer o trabalho, eu vôso, eu para para, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso pra vocês, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Nesses dois anos da nossa existência, chegamos a ver em março, é este o nosso esforço, é esta a nossa aderção, a nossa oportunidade de seguir, e acreditamos que, no futuro, podemos ser uma editora da raiva. Com um momento de exigência. Não, isto não, isto não. A M notícia do Teatro 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 Exatamente, porque o esquema que eles têm, as portuguesas não têm armas aí, é um esquema, e as margens são margens, não é? Se eu disser as margens que a SONAI tem, mas eu nem vou dizer, eu estou a dizer SONAI no título. Eu nem vou dizer que, de facto, são margens femininas. Eu vou deixar de trabalhar com eles. Nós pagamos à SONAI, pagamos a comissão deles, pagamos com a comissão sobre os livros vendidos e não vendidos. Pagamos uma comissão, pagamos uma taxa de entrega dos livros, pagamos uma taxa de eles devolverem os livros. Vamos a fazer contas? Vamos a fazer contas? Vamos a fazer contas? Vamos a fazer contas? Eu vou deixar-te para cá. A feira do livro, depois é esse problema que acontece. Os filhos dos livros pensam que é muito fácil, não é para o outro. Ou seja, o Feira do Livro é o último sítio onde os editores querem ver os livros. Portugal é esse, mas entendo que não devia de ser, porque é que se houvesse uma relação de proximidade entre o leitor e o livro. Muitas férias, eu já acho que isso, ao longo dos anos, com outras editoras. Por exemplo, imaginamos um caso, um livro do estilo, que agora é da presença. O jovem que há feira do livro compre dois tipos, o número 32 e o 33, por exemplo, e o leva para casa e gosta muito do livro. Acaba a feira e não é que ele vai comprar o livro. Ele vai comprar o livro numa livraria. Se ele não tivesse a relação de proximidade do livro, o gosto pela leitura, o gostar daquela coleção, ele nunca vai ter que comprar aquele livro. Portanto, é um significativo essencial que haja a relação de proximidade com o leitor, para ele, primeiro, gostar do livro. Não podemos pensar que o livro, primeiro, vê os pontos abertos, consegue, porque está a leitura acima do livro. Tem que ver pontos de oferta, muitas vezes mais baratos, mais acima, como, por exemplo, as bibliotecas, onde, depois, ganha o gosto, puliza da leitura, e só a partir de dia é que se consegue realmente elencar e alavancar o processo todo de leitura, ou seja, que haja, de facto, comércio com o livro. Porque, sem haver o gosto da leitura, não há comércio com o livro. E isso tem sido constituído por pouco em Portugal. As estatísticas comprovam, conforme os livros de literacia, os livros de literacia estão a subir e o gosto da leitura, apesar de Portugal ter arrancado, numa altura, um dólar visual já era muito competitivo. Aparentemente aos países do centro da Europa, onde o livro apareceu quase, era o rei, numa forma de comunicação. Estou a falar, já estou a falar do princípio do século, podes pensar no milhado do século, e depois, a partir do milhado de 1950, apareceu a televisão, e a rádio, a competir. Mas eles tiveram dificuldades, já tinham anos, mas pronto, mas a televisão é aqui. Agora, aqui, apareceu o livro que começa a crer. Venha a espaço, onde já há uma competitividade enorme, a nível da televisão, da internet e tudo isso. E, mesmo assim, está como é que está. Porque, assim, Portugal, a nível dos índices de literacia, está a ser mais para outros países. Porque nós estávamos, de facto, muito atrasados. Por isso, é que estamos a aumentar a questão. Não, não aumentávamos nada. Senão, os outros países estão tendo a dificuldade na conversão do livro de leitura. Porque há outras formas de ler. Ler-se mais. Esse é o outro esporte. O outro esporte, por exemplo, que dizemos a televisão. Cada vez estão a ser mais utilizados e cada vez mais utilizados. Vamos a ver se o seu livro de papel vai ser ultrapassado pelo... Não, eu tenho uma ideia diferente. Quando o livro inventar, quando haver um objeto que seja elegível, que seja facilmente elegível e que a humanidade humana consiga inventar um objeto que, de facto, tem o mesmo exemplo do livro, ou pelo menos apresentar algumas vantagens, eu acredito que vai acontecer. Nesse caso, o livro também não faz sentido existir. Interessa? Interessa? Interessa é que se continue a ler. Isso é que é fundamental. Não, não, não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer pelos jovens, que cada vez mais têm... ou cada vez menos têm a tendência de ler um livro. E mais de ver com o computador. E aí é possível que possamos ir a aprender em termos de livro. Mas não é assim. Se a humanidade humana inventar um objeto, que seja... Eu queria uma sensação muito mais poderosa que o próprio livro. Nessa altura, um livro perto de rede. O mundo se esquece de que eram algumas inventores que eram humanos por muitas vezes, e de certa forma foram assassinados por nós e qualquer tipo de agência. Ou por exemplo, o Televóvel. Não é? O Televóvel não era um desafio. Mas não trouxe o Televóvel nem o outro. Então, porquê? Porque a minha exaltagem... Então, se qualquer tipo de agência... Seja um descido, seja balneado... Por exemplo, novos tecnologicos, não é... Até que elas já são muito duráveis... A cor... Uma alta explosão... Se qualquer tipo de agência... Um marco ainda mais agradável... Repare, a ler, muitas vezes, não é fácil. E o livro tem que se marcar. Imagina uma coisa qualquer... Eu entendo que seja balneado, que seja facilmente desigível... E que seja facilmente... Eu acho que há uma teoria... Dificilmente... O China do papel. Não, não... Aquilo seria... Não, não... Não, não... Não, não... Aquilo seria... Não, não... Não, eu estou de lado do futurismo. Eu estou de lado do futurismo. Não estou de lado do futurismo. Quase ser? Eu tenho autores... Eu tenho autores que me interno, dois, três anos. A minha política e maravilha... Sim... No, eu tenho que ficar uma coisa... Eu acho que... Eu acho que não é... Eu tenho que ficar um... Não é? Não é? O que merece a mídia... Não é? Aí o que merece a mídia... Não faz certo. E depois de outra coisa. Não é possível fazer isso, só os autóctones. Logra aí... Há um momento de mudança. Há um momento de mudança tecnológico muito importante. E, de facto, acaba-se com o Tanberg, que teve o seu apogeu no final do século XIX. E nós esquecemos disso. O livro teve o seu apogeu no final do século XIX. A partir daí, chama-lhe o fenómeno retro-magnetic, que foi a propagação dos outros ferrados. E a oriabilidade passou novamente a fazer-se... A oriabilidade passou novamente a fazer parte da formação. Porque antes do livro havia muita orabilidade, a leitura e a voz alta. Tudo isso era... a formação era passada através da oralidade. Tudo! Havia... o livro impresso era uma coisa... o livro impresso mudou tudo, mudou tudo. E chegou-se... o apogeu realmente aconteceu no final do século XIX, não é? A partir daí, apareceu as outras formas de comunicar. E, a pouco e pouco, perdeu o impacto. E hoje, com as redes da internet, voltou-se ainda mais. É assim. Mas, pronto. Temos de estar à base a isso e às mudanças. Vamos ver. Eu, para mim, não dispenso o livro, por enquanto. É difícil. Eu posso dizer, obrigado a um livro para 300 centavos, mais vezes. Só há IVDF, uma estrutura brutal. Temos dificuldades. Não foi fácil. Mas, depois, foi mesmo difícil. E sabe bem que tira-lhe os apontamentos. E eu apoco notas, depois retirava outras partes e depois... É o que eu faço também. Não há hipótese, então é bom. É que eu vou apontar isto. E, para mim, sim, não imprimido. Outras coisas tive que tirar um apontamento para o bloco. Tem que ser. Para o livro de história que está para seguir. Também fiz isso. Também tinha muitos apontamentos em PDF. E tinha que os retirar, eu leio-os em Word. Para depois os imprimir e compilar e compilar. Ou seja, temos a passar numa fase que não só... Reparem, a digitalização já aconteceu no Fusatuliga. O Fusatuliga é errado. O autor não utiliza o colomínio informático digital para escrever um livro. Muito errado. Portanto, é natural que quem... Agora é natural que quando chegar a deixar um suporte, como eu digo, que seja, de facto, amigável, que seja... O que o ser humano acha interessante ler, é não natural que o livro desapareça. Mas isso é quando acontecer. Eu estou dizendo que já é... O que há mais de 10 anos ou 20 anos pode acontecer. Eu estou convencido que sim. O 99... O 99... O 99, 300 são todos. Mandam-nos os livros de informática digital. E de vez em quando apareçam... Nos querem mandar o livro de informática de papel e nós... Não é imposto porque... Nós temos uma equipe de pessoas que faz... Há uma olivação que faz... Na fase digital... E não vai querer... Trabalho e teletrabalho não têm impostos para fazer chegar o trabalho de papel. Mas, que é que pode... Já não consigo. Não é sensibilizado. Numa sensibilidade. Não é sensibilidade. Numa sensibilidade. Mas, não tem de imobiliário. Diga-me... Há alguns meus círculos... Mesmo assim, já há alguns de pessoas adaptaram o nome ao do Sarabak, por exemplo, a referência e a computadora. Ou seja, a digitalização está na fase da produção do livro. está massificada. Falta só outra parte. Portanto, a parte da leitura ainda continua a ser um suporte-papel. Se se quisesse neste momento criar uma técnica digital mundial, com toda a informação digital, já era-se para ter o pessoal do Zé. Gostava a virar as tipografias... Não! Falaram-lhe, não. Gostava a virar as tipografias todas. On-line, diga-se que é uma parte digital. A parte que lhe parece. Mas isso é... Já os sites, a nível 1, não? Sim, sim, sim. Os que disseram, acho que não há muito. Os que estão lá... A Amazônia? A Amazônia, sim, sim. Há mais, há mais. Há mais. Os dos consacrados ainda continuam, e que é que os autores que têm... A vantagem económica não é o ensino que vai deixar acontecer. Ainda bem. Não, mas está bem. Mas podemos acabar. Já falamos muita coisa. Então diga-me, agora eu tenho que fazer perguntas. E o Paulo está a trabalhar de alguma obra, além dessa, que falou que... Desculpe-me lá. Enfim, acabei, e estava no pré, aquela obra que é Almeri, 1867, sabe-me isto do quê? 1879. Portanto, que é o século... que é meio século. O foco incide dentro destas... Mas... O livro, a presidência do livro, estende-se desde os anos 30 do século XIX até ao final do século XIX. Estende-se, mas o foco é nas datas, naquelas datas. Esse está agora. Depois de ter proposto este livro cá fora, já escrevi outro, que é o curso... a irmandade dos manipuladores. É muito melhor que ele. É o meu, é o que isto. É os indivíduos que manipulam as coisas. Fique só, fique só. Não acontece a manipulação. Não, não manipulou as coisas, manipula-nos a nós. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas estou aqui um pouco curioso. Esse esclavarim é falso como 30... De 1830 até 1895 acaba. Em 1895... Focam. Focam. Focam ao Conselho. Sim, sim, sim. O Conselho do Povo. O Conselho do Povo. O Conselho do Povo, aliás, diz-lhe mesmo, em determinada altura, é que o livro não se vai para... dos grandes que fazem os serões até às tantas da madrugada, mas daqueles que saem às tantas da madrugada para ir cultivar os campos. Bem, pronto, já ficamos pronto. E quando é que é lançado? Eu penso que vai ficar pronto por todo o mês de Maio. E provavelmente está lançado no dia 22, que é o dia da cidade de Nova Iorque. Se ao Piaça não tiveram outra dia para o que foi. É uma boa coisa. Não, não, não... Não, não... Não, 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 não... Não, não, não. Não, não, não... Não, não, não. Não, 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 não... Não, não, não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não! Não, não, não. Não... Não. Eu acho que, juntamente com a biblioteca escolar, poderíamos pegar neste tipo de questão de verdade, a outra menina para o hotel a fazer uma análise, Se eu lhe explicar, precisava de um lugar. Estou convencido em que isso não vai ficar no público adolescente. A tua mulher é Lula Primeira, acha que sim? Então... Não, não... Não, talvez já nem ensinávamos nada... Acredito que sim, acredito. Até a melhor fazer uma leiturazinha... Deixar-me dimensões... Nada melhor que está aparecendo... Não, então está bem. A melhor fazer uma leitura, que é isso que vou fazer. É... E pronto. Esta é uma agradecida a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.